Oi, eu estou com o Guilherme da London Veículos. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, tudo bem. Guilherme, fala um pouquinho o que vocês oferecem na London Veículos. Olha, primeiramente eu queria agradecer por estar presente aqui nesse evento tão maravilhoso. O espetáculo tá lindo, o show tá lindo. Aqui no London Veículos, aqui em Cornelio Procópio, a gente prioriza a satisfação do cliente em primeiro lugar, o respeito, a satisfação dele e a garantia de bons negócios. A gente faz 28 anos no mesmo lugar e a gente pretende ficar aí pro resto da vida. E a London Veículos é venda de carro? Isso, carros, motos, caminhões, caminhonetes, o que tiver lá a gente tá negociando. A gente faz também, a gente faz venda, intermediações, o que precisar a gente faz. Só veículos zero quilômetro ou usados também? Usados, né? A gente até vende zero quilômetro, mas o nosso foco é usados. Tanto carro quanto moto, caminhão, é tudo o nosso foco é mais usado. E vamos supor, ó, eu quero trocar o meu carro. Vocês também fazem troca na London Veículos? Faz sim, faz troca. E se você quiser trocar seu carro com um pouco mais de dinheiro, a gente faz troca com troco também. A gente vai lá, financia seu carro e você ainda sai do London com dinheiro no bolso. Tá vendo, gente? Gente, só na London Veículos você consegue ir lá, trocar o seu carro. Ai, joei desse carro. É só você ir na London Veículos que você vai sair com o carro do seu gosto. Ah, mas eu tô precisando de um dinheirinho de volta. A London Veículos também faz esse negócio pra você. Então, London Veículos aqui em Cornelio e Procopio. Faça o seu contato, o contato da empresa. O telefone nosso é 43-3524-1890. Ou então também no nosso site é www.londonveículos.com.br. Isso aí, pode chegar aqui de um jeito ou de outro, você vai sair satisfeito. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pela sua entrevista. Até mais, muito obrigado. Vanna Klein na TV, oferecimento Gabriele Boltiki, a sua loja Outlet em Cornelio e Procopio, Paraná.